Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, para gravarmos nossa série Martingale já no vídeo número 4. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações e deixa o like no vídeo para não perder nenhuma dica, nenhuma análise, nenhuma planilha, nenhum material nosso gratuito que de repente pode fazer diferença para aquele grande prêmio, tá bom? Então seja bem-vindo e obrigado para você que já está aqui conosco participando desse crescimento, muito obrigado. No final do vídeo eu falo sobre isso daqui, estou aqui na página do último concurso, 664, vou abrir aqui a planilha Martingale para o nosso controle, esse foi o nosso último concurso, lembrando aqui que no primeiro nós havíamos sido premiados Então, aí nós zeramos a nossa sequência logo na primeira e depois fizemos um novo concurso Aqui nós escolhemos um novo jogo e repetimos ele, porque no concurso anterior ele não saiu nenhum ponto E vamos fazer a conferência agora Agora, essas desenhas já passei para o papel E vou jogar aqui no conferidor Então, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 24 e 25 No total fizemos 10 pontos, novamente não premiamos E o que que acontece agora? Vamos lá ir para a sequência número 3 O sorteio será na segunda dia 21 Na próxima segunda-feira Igual o de cima, vezes 3 Então, no próximo concurso, 665, vamos investir 54 reais Nosso saldo de 72, só temos uma premiação de 12 reais Vamos repetir o concurso para o próximo jogo É, deixa eu tirar aqui Então, no concurso aqui a gente coloca a pontuação 10 E nós tiramos aqui o conferidor do último concurso Beleza? Então, aqui a gente mantém agora o concurso Essa é a técnica do martingueio Você pegar e repetir o mesmo concurso até premiar com 11, 12 ou 13, 14, enfim Ou pegar a premiação máxima E a outra possibilidade está aqui Nós vamos conferir, que é na outra aba, que é mudar o jogo cada vez que não pegarmos prêmio Então, vamos fazer a conferência aqui de novo 8, 11, 13, 15, 16, 7, 18, 20, 24 e 25 Não pegamos prêmio também Então, já vou colocar aqui o 10 Vamos para a sequência Número 3 No dia 21 do 5, sexta-feira Vamos triplicar o jogo Deixa eu só copiar a fórmula aqui Vou jogar aqui Opa, é igual aqui que foi o erro Vezes 3 Então, R$54,00 para o concurso 665 E agora vamos escolher outros jogos Eu vou pegar a planilha de análise Se você ainda não viu o nosso vídeo de análise, está no canal Foi o vídeo anterior a este daqui Que nós usamos a planilha para fazer análise, tá bom? Então, logo de cara aqui Como estamos buscando 11 pontos, que é o mínimo Eu vou fazer o seguinte Eu já coloquei aqui as dezenas que eu acredito que vão falhar Acredito não Fiz uma análise E a 2, a 8, a 11, a 13 É uma dica para falha Então, eu vou colocar aqui a 1, a 3, a 4, a 5 E toda a linha 5 aqui Para fechar Então, eu vou colocar 1, 3, 4 e 5 1, 3, 4 e 5 Repetindo Vou colocar aqui 21, 22, 23, 24 e 25 Então, eu já tenho 4 repetidas com o curso anterior No meio de campo Vamos ver o que eu vou colocar aqui Vou colocar Então, 4 A 9 E a 10 9, 10 e 12 9, 10 e 12 Vou colocar A 7 A 17 e a 18 A 7 A 17 e a 18 Repetimos 7 Uma soma de 201 Uma soma alta, relativamente alta Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares Vamos nisso daqui Para a gente buscar os 11 pontos Então, uma sequência de 4 Pegando a primeira e a última linha E algumas dezenas do meio Fechou? Então, é isso pessoal Então, vamos lá continuar agora Com o nosso martingale Vamos ver aonde que nós vamos pegar prêmio E lembrando que aqui, ó O valor investido está aumentando R$84,00 Vamos ver até onde vai Essa simulação nossa Na descrição do vídeo Tem aí o link Para você fazer o download Dos 3 segredos da Loto Fácil Nosso ebook Que tem algumas dicas ali Bacanas para você ter E você fazer a leitura No seu smartphone Pelo seu e-mail Enfim, você vai clicar Aqui nesse link E vai colocar seu nome E seu e-mail E você vai receber os dados Para download Tá bom? Se você chegou até aqui Escreve aí Se você acredita ou não no martingale Lembrando que é uma técnica Ela é arriscadíssima E precisa ter bastante dinheiro Para seguir nisso daí Tá? No final eu falo sobre um pouco mais Sobre essas estratégias aí, tá? E no canal Eu tenho um vídeo exclusivo Explicando sobre o que que ela é Como que ela funciona Um abraço Até o próximo vídeo E que se você não se tornou melhorar ainda Se torne no próximo concurso Não se esqueça Jogue com responsabilidade Nunca jogue com dinheiro que não tem Jogos são para maiores de 18 anos E que nós não prometemos mais dinheiro Mas que nós prometemos mais oportunidades Um abraço Tchau!